Ah, meu padrinho, venho de longe Ah, meu padrinho, eu tô aqui Venho ao Senhor agradecer Me confessa, reza, rever Meu querido cariri Meu padre inciso, alivie meu sofrimento São tantas dores, mas aqui tenho alegria Eu sei que a vida tem mais espinho que flores Nossa Senhora das Dores, por favor nos alivia Nossa Senhora das Dores, nossa mãe, nossa guia Nossa Senhora das Dores, abençoe a Romaria Ah, meu padrinho, venho de longe Ah, meu padrinho, eu tô aqui Venha ao Senhor agradecer Me confessa, reza, rever Meu querido cariri Suas lições de amor e de perdão Estão gravadas no coração do Romeiro Por isso venho todo ano em Romaria Com fé e muita alegria Visitar o Juazeiro Com fé e muita alegria Visitar o Juazeiro Com fé e muita alegria Num caminhão de Romeiros Com fé e muita alegria 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 Obrigado.